Eu tenho que dizer também, agora eu tenho que dizer que eu tenho que reparar se todos lá, mas eu tenho que dizer onde está um tique, etc. Eu tenho que dizer assim, o que vai chegar no momento em que vai chegar, em 2009, é muito importante, é que todos os partidos têm. O recesso mundial está colocando em uma situação faciosa. O turco do mundo custa mal. Mas agora eu tenho que dizer também que, como líder de oposição do parlamento, no primeiro ano de 2009, eu tenho que estar na altura que a pessoa, um mês, vai ter um debate no parlamento contra o BBO. Mas o governo decidiu que vai chegar com o BBO para o Kiko, para dar um guarda-alvo, a pessoa está tendo um recesso mundial. Então, eu tenho que dizer assim, agora eu tenho que ir para a eleição, para a pessoa que está quitar o BBO, a pessoa que está quitar o BBO tem um problema, que eu tenho que quitar o BBO, eu sei que eu tenho que ir com o custo bem direto, o poder de compra bem direto, eu sei que é o ponto que está atrás de lá. Então, eu sei, eu quero que o povo sabe bom, que eu não quitar o BBO, então, o Kiko bem repartir, a pessoa que eu tenho que pedir o poder de compra, o Kiko bem repartir. Ela disse A7V, ela disse AOV, não vai ser o seu perder." Não vai ser o seu mercado, não vai ser ações. O никo é o que quereremos de K детura. Podemos entender, no momento que o B해도 é, a companhia não vai e tempo a dinheiro. Então, compreendeu também o momento que a companhia, com os boas de compre από a gente, a pessoa que vai dan para a compra. Se você quiser entender, se você quiser reparar se você não tem algo, é verdade, mas você tem que compreender de outra banda, todos os que estão ganhando R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$4.000, R$5.000 como exemplo, todos os que estão vivos de Valero, os que estão saindo de placa, não tem placa mais, tenho a barra de travão, não tem nada mais para gastar. E também, sempre tem a barra de 8.000, R$4.000, 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 R$4.000 e R$4.000. Por isso, a barra está com 100 de flor, o bom ajudá-lo para ganhar dinheiro, sobrou para trás. Então, é esse problema que nós temos, a economia está estancada. Eu não tenho placa para gastar.